E o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, o DETRAN, sediou a segunda edição da Feira Orgânica da Agricultura Familiar no pátio principal de atendimento, foi nesta terça-feira, e a comercialização dos produtos locais foi realizada por 15 mulheres de 8 comunidades, atendidas pela Coordenadoria de Articulação Social e Rural da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, em parceria com a Superintendência de Cidadania e Defesa Social. O evento tem um calendário mensal e proporciona aos colaboradores e usuários de serviços do DETRAN o contato direto com produtos orgânicos, frutas, mel, tempero, hortaliças, legumes, doces, salgados, tudo aquilo que é super gostoso, super saudável que vem da agricultura familiar, a gente está aí vendo as imagens desta ação que aconteceu lá no DETRAN no dia de ontem.